Aleluia 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 Quando as lutas vieram me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No baile ou no monte Adorarei A Ti eu não Glória Aleluia 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 Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, a ti, Senhor, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, a ti, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia